No ar, o programa Bom Dia Ministro Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje aqui no estúdio da EBC Serviços, a ministra Maria do Rosário da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Bom dia ministra, seja bem-vinda. Bom dia Kátia, bom dia a toda a rede que acompanha esse programa todos os dias, o Bom Dia Ministro ou Ministra. Isso mesmo. Na pauta de hoje, a promoção dos direitos humanos e também a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que começa amanhã. A ministra Maria do Rosário já está aqui no estúdio pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministra, vamos a São Paulo conversar com a Rádio Capital AM de São Paulo onde está Cid Barbosa. Bom dia Cid. Muito bom dia. Bom dia, ministra Maria do Rosário. A nona conferência dos direitos da criança e do adolescente começa amanhã e a minha pergunta é a seguinte. O Brasil cumpre com suas obrigações para com as crianças e adolescentes, obedecendo a Constituição no que diz respeito aos direitos como saúde, educação? As obrigações do Brasil com os direitos da criança e do adolescente, Cid, estão expressas em compromissos internacionais como a Convenção dos Direitos da Criança, a Constituição Federal Brasileira e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, ao longo dos últimos anos nós temos feito um esforço muito grande para isso. Trabalhamos para universalizar as matrículas no ensino fundamental, trabalhamos para ampliar as matrículas na educação infantil, o direito à educação infantil, ampliamos a rede de vacinação e a possibilidade de acesso à vacinação na rede pública, inclusive erradicando doenças e endemias presentes na vida infantil no nosso país. Agora tem grandes desafios também, Cid, por exemplo, diante da violência. E este talvez seja o principal desafio que nós temos na realização da nona conferência dos direitos da criança, mobilizarmos o país para redes protetoras dos direitos da criança. Eu queria destacar nessa resposta ao Cid que a presidenta Dilma agora, neste ano, lançou, inclusive, uma estratégia, um plano muito importante, chamado Brasil Carinhoso, que visa, entre 0 e 6 anos, garantir a todas as famílias que tenham crianças na primeira infância que elas vivam em condições que já tenham superado a situação de miséria. A miséria afeta, especialmente no mundo e também no Brasil, as crianças e as mulheres, especialmente as famílias em que as mulheres são chefes de família. E esse plano de ação chamado Brasil Carinhoso, ele tem todo um rol de propostas muito objetivas para que a renda nessas famílias mais pobres, chefiadas por mulheres e com crianças pequenas, alcance a condição de essas famílias viverem sem miséria. Então são uma série de estratégias. Agora, perseguir isso é o cotidiano da vida brasileira. Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo. Você tem outra pergunta para a ministra Maria do Rosário? Sim. Então, ministra, quais são os pontos principais que serão levados para essa Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente? Quais são os setores que ainda precisam ser mais engajados na luta para que esses direitos sejam respeitados? Cid, a conferência foi preparada desde os municípios, os estados, vão vir delegações de todo o Brasil. É a maior conferência com participação de representações de todos os estados desde 1993. E nós temos uma presença muito bonita dos adolescentes neste ano, que é uma novidade. Nós vamos ter delegados adolescentes, Cátia, que foram escolhidos lá nos municípios, nos estados e estão vindo participar. Quais são os eixos para superarmos os problemas? É mobilizarmos a sociedade com competência através de um plano decenal. Nós hoje estamos colocando em prática um plano que prevê políticas públicas ao longo de 10 anos. Em que áreas? Eu vou destacar algumas aqui diante da sua pergunta. Direito à criança estar na família, não estar nas ruas e não estar abandonada nas instituições. Hoje, nós temos cerca de 36 mil crianças que vivem em abrigos. Essas crianças foram crescendo dentro dessas instituições, abandonadas ou retiradas das suas famílias pelas motivações mais diversas, pela negligência familiar, pela violência, pela droga, pelo alcoolismo na vida familiar. Essas crianças foram retiradas ou foram abandonadas na família e foram para uma instituição. A nossa preocupação é que as crianças tenham a possibilidade de viver o contexto familiar com dignidade, reestruturando a vida familiar ou, então, numa política de adoção. Um outro eixo é o enfrentamento à exploração sexual das crianças e adolescentes. E o terceiro são os adolescentes que entram em conflito com a lei. Eles que vivem nessas unidades, as antigas FEBENS, o CAGE aqui em Brasília, as instituições todas no Brasil. É preciso que eles superem a violência. Esses três eixos estão na nossa ponta de lança do trabalho dessa conferência para oferecermos resultados e planos de ação para o próximo período. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com a ministra Maria do Rosário, da Secretaria dos Direitos Humanos, da Presidência da República. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministra, vamos agora aqui à Goiânia, em Goiás, conversar com a rádio 730 AM de Goiânia. A pergunta é de Rubens Salomão. Bom dia, Rubens. Bom dia, Kátia. Ministra Maria do Rosário. Prazer em participar. Ministra, em relação à violência e à quebra dos direitos humanos, principalmente das crianças, que é também o foco, provavelmente, da conferência que começa amanhã. Como é que o próprio governo federal, a Secretaria dos Direitos Humanos, observa a tramitação da Lei da Palmada e também a situação dos direitos humanos das próprias crianças dentro dos seus âmbitos familiares e essa questão que é até cultural no Brasil de aplicação de penalidades físicas às crianças? Olha, observe, inclusive, Rubens, que uma das principais causas que leva crianças a viverem nas ruas, crianças a fugirem das suas casas, é a violência familiar. E entre as causas que levam ao acolhimento institucional, a criança sair da família e viver num abrigo, numa instituição, ser levada a um abrigo, cerca de 40, mais de 40% estão associadas à violência dentro de casa, a violência física, sexual, psicológica e também a dependência química ou alcoolismo dos pais, que é desencadeador da violência também no ambiente familiar. Então, a violência dentro de casa é uma situação muito grave, muito grave, com as suas particularidades. A violência sexual, por exemplo, quando ocorre dentro de casa o abuso sexual, ela é permeada de toda uma chantagem no entorno da criança que a impede de relatar estes fatos tão graves na sua vida e pedir ajuda. Então, nós temos que romper este silêncio que existe dentro da família. Por isso, nós somos muito favoráveis, não a este nome chamado Lei da Palmada, mas a uma lei que institua no Brasil, como já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está para a redação final na Comissão de Constituição e Justiça, nós somos favoráveis a que esta lei seja instituída de forma a produzir para as crianças brasileiras o mesmo direito que existe para as mulheres. Se não pode, porque não pode mesmo bater em uma mulher, se não pode bater em um adulto, por que poder bater em uma criança? Então, é simplesmente isto. Não há uma interferência na vida familiar, não há uma atitude do Estado sobre a vida familiar, mas há uma orientação e retira-se da lei a possibilidade de castigos físicos e humilhantes, mesmo que a critério educativo para as crianças. Somos favoráveis e acreditamos que uma lei desse tipo será educativa para toda a sociedade. Rubem Salomão, da Rádio 730M de Goiânia, você tem outra pergunta? Sim, Cátia. Uma outra pergunta, ministro. Em relação à lei de acesso à informação, que traz à luz os documentos e informações da ditadura militar, isso também contribui com a contribuição desta lei para a garantia dos direitos humanos no Brasil? Rubem, a sua questão é muito importante, porque dá aqui no nosso programa, no Bom Dia Ministro, o amplo espectro dos direitos humanos no Brasil. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República trabalha desde a temática da memória, a verdade e o resgate da democracia e da construção democrática no nosso país, buscando o reconhecimento de toda essa luta histórica que nos trouxe até aqui para vivemos um período democrático no Brasil e todos os que lutaram. trabalha pelos direitos humanos das pessoas com deficiência, das crianças e adolescentes, trabalha nas questões relacionadas ao enfrentamento ao trabalho escravo, a tortura de hoje nas prisões, nas cadeias públicas, a violência contra os jovens. Então, este é um amplo espectro de questões. E a lei geral de acesso a informações é um dos passos mais importantes para a democracia brasileira. não apenas para os meios de comunicação, mas para todo cidadão e cidadã que apresenta a Dilma ao sancionar essa lei, ela muito bem estabeleceu. Ela é uma lei que faz a saudação, o coroamento destes benditos anos democráticos que o Brasil está vivendo. A democracia é algo de aquilo que é o melhor que a sociedade brasileira produziu, inclusive para enfrentarmos as violações de direitos humanos contra as crianças e adolescentes também e contra todas as pessoas. Este é o programa Bom Dia, Ministro. A nossa convidada de hoje é a ministra Maria do Rosário, da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Ela responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Nacional do Rio, onde está Luiz Augusto Golo. Bom dia, Golo. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Maria do Rosário. Eu gostaria de me reportar logo de início à nona Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizada de amanhã até sábado. Um dos assuntos que me chamaram a atenção no escopo dessa reunião é que o Disque 100, que é o telefone para denúncia contra violências contra crianças principalmente, recebeu praticamente 70 mil telefonemas entre janeiro e abril deste ano, dos quais quase a metade, ou 34.291, são relacionados a violações dos direitos humanos de crianças e adolescentes. É uma situação de crianças que sofrem muita violência, como de resto mulheres e tudo, mas as crianças e os adolescentes também são algo de uma outra observação sobre a criminalidade, que elas estão envolvidas muitas vezes em atos criminosos e por serem adolescentes protegidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, têm um tratamento diferenciado perante a lei e acabam recebendo privilégios, digamos assim. Eu gostaria que a senhora analisasse essa questão do ponto de vista da Secretaria dos Direitos Humanos. Olha, de fato, Luiz Augusto, a tarefa que nós temos em relação às crianças e adolescentes brasileiras é bastante ampla. O Disque 100 é o principal canal de denúncia sobre violências no Brasil, tanto no que diz respeito às crianças e adolescentes, quanto a outras violações de direitos humanos em todos os segmentos. Mas as crianças e adolescentes brasileiros, a motivação maior pela qual as pessoas telefonam para o Disque 100 é justamente crianças e adolescentes violados, principalmente a violência sexual, viu, Cátia? Violência sexual é o motivo pelo qual nós mais recebemos denúncias e buscas de apoio no Disque 100. Nós mobilizamos toda uma rede de proteção. O Disque 100 é um número de telefone que qualquer brasileiro ou brasileira, de qualquer lugar do Brasil pode ligar gratuitamente, sete dias por semana, 24 horas por dia. Tem um plantão, são pessoas treinadas para receber a denúncia. O que essa conferência aponta, a nona conferência? Que nós devemos trabalhar com muita dedicação, e já estamos fazendo isso, para melhorarmos o sistema de monitoramento dos resultados dessa denúncia. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente estão atuando junto com o Ministério Público de todos os estados e junto com os conselhos tutelares. Desta forma, ao recebermos uma denúncia, aqui uma ou todas as denúncias, essa denúncia é digitalizada e ela é colocada imediatamente online, Golo. Nós estamos trabalhando, já temos sete estados em que este sistema está funcionando e vamos funcionar em todos os estados. Ela vai direto para a mesa, para o computador, do promotor da área da infância e juventude, do conselheiro tutelar e de todos os envolvidos na rede de proteção das crianças e adolescentes. Porque às vezes a denúncia é a seguinte, está acontecendo na casa tal, número tal, uma situação que pode levar à morte uma criança. Então, para nós é muito sério tudo isso. Nós temos que agir imediatamente com uma rede articulada em todo o território nacional e melhorar a nossa rede dia após dia é essencial. No que trata os adolescentes em conflito com a lei, aqueles que muitas vezes são usados pelo crime organizado para cometerem atos infracionais, delitos, para cometerem violências, justamente articulado aos interesses dos grandes chefes das redes criminosas, nós temos que ter uma atitude, em primeiro lugar, preventiva. E isso é a política pública central do governo. Quando o governo federal cria o Prolatec com escola técnica, quando investe mais na presença dos adolescentes nas escolas, em unidades de esporte, em toda essa política pública que o Brasil está pensando, na empregabilidade, nos direitos, enfim, está trabalhando preventivamente para que o adolescente não vá para o caminho da violência. Quando cria o Plano Crack, que a presidenta lançou, inclusive, no Palácio do Planalto, e o Rio de Janeiro aderiu ao Plano Crack e muitas outras cidades brasileiras também, está atuando para que o caminho da drogadição, especialmente do crack, mas também de outras drogas, não seja o caminho também para levar o jovem, o adolescente, ao conflito com a lei, a ser instrumento do uso dos traficantes. Então, é uma série de ações. Agora, o que nós precisamos melhorar, Golo, é dentro das unidades sócio-educativas. O adolescente que tem lá uma medida sócio-educativa para cumprir, ele vai ter que cumprir essa medida também com educação e profissionalização. E a conferência indica este caminho também. Luiz Augusto Golo, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Você tem outra pergunta? Eu gostaria de falar com a ministra sobre a questão do tempo da estabilidade militar, da memória brasileira dessa época, que é uma história muito recente. E que é conhecida como os anos de chumbo, porque é muito dolorosa para a maior parte da sociedade brasileira. Eu gostaria que a ministra falasse se existem, nós já estamos vendo na imprensa, surgirem casos de revelações e documentos que estão já à disposição no Arquivo Nacional, e depoimentos de militares do passado que estão fazendo revelações. Ainda existem, ministra, resistências no setor militar quanto à revelação de episódios desse período? Olha, Golo, é muito positivo que os meios de comunicação estejam trabalhando essa temática, até muitas vezes de forma cuidadosa, porque eu percebo e acredito importante haver um cuidado na exposição das pessoas que sofreram as torturas, que sofreram a violência naquele período. Essas pessoas devem ser consultadas antes de serem também colocadas, muitas vezes, nos meios de comunicação. Muitas pessoas, muitos familiares, muitas pessoas nos procuram dizendo isso. Eu aproveito aqui essa rede para dizer, e a sua pergunta para dizer, dessa preocupação que pessoas que sofreram violências naquele período têm, de decidirem também o quanto elas querem estar expostas diante daquele sofrimento, até porque trabalharam, elaboraram junto com as suas famílias, muitas vezes, essas perdas e essas dificuldades. Agora, está sendo muito positivo para o Brasil, matérias que eu vejo em diferentes jornais, trazendo ao público e fazendo com que as pessoas conheçam aquela realidade. Até porque, será que o nosso plano de direitos humanos, nosso projeto de direitos humanos, deve ser visto em uma perspectiva estanque? Ou nós devemos perceber que o racismo, o período de escravidão que o Brasil viveu, as ditaduras que o Brasil viveu, a ditadura militar, esse efeito dessa cultura de perversidade por parte do Estado, ela não adentra o nosso próprio período nas prisões de hoje, nas unidades de privação de liberdade de adolescentes, nas torturas, nas delegacias e tudo que a gente vê na abordagem policial violenta? Então, enfrentarmos essa realidade, estarmos tendo luz sobre fatos que nós não conhecíamos, conhecíamos todos, que alguns conhecíamos, mas que eram sonegados do conhecimento da sociedade brasileira e do período da ditadura militar, e verificarmos o dia de hoje, ao mesmo tempo, cumprindo a nossa missão nos dias de hoje para os direitos humanos, não é uma atitude de nação, de país que vai se coordenando ao mesmo tempo? Então, meu caro Golo, sem dúvida, ao estarmos juntos trabalhando esse tema, nós estamos fazendo o Brasil ser melhor para os direitos humanos e, portanto, para a democracia. Contamos com vocês nos meios de comunicação para continuarem pesquisando, trabalhando e trazendo a público estes fatos que devem ser públicos. É isso que a gente queria desde o início desse trabalho, ao longo de todos esses anos, e é isso que está acontecendo nos dias atuais. Ministra Maria do Rosário, do Rio de Janeiro, vamos agora à Teresina, no Piauí, conversar com a Rádio Verdes Campos FM, de Teresina. Fábio Brito, bom dia. É muito bom dia, bom dia, ministra Maria do Rosário, bom dia, ouvintes. Ministra, ao mesmo tempo em que se intensificam as ações afirmativas de direito visando a inclusão social, observamos que há uma intensificação da violência nas famílias, nas escolas, nas ruas. O que falta para ganharmos essa batalha? Faltam mais investimentos, uma mobilização maior da sociedade, o fortalecimento, a criação de novas leis no país. Olha, Fábio, eu quero te cumprimentar e agradecer, inclusive, de público, o carinho do povo de Teresina e do Piauí, que nos recebeu recentemente ao apresentarmos, em conjunto com o governador, com o senador Wellington, e com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança, mas com o Conselho Estadual voltado às pessoas com deficiência, aos direitos da pessoa com deficiência, lançarmos aí o Viver Sem Limite, que recentemente fizemos uma grande jornada sobre os direitos das pessoas com deficiência no Piauí, que é uma referência nacional também nessa temática. A violência no ambiente familiar, a superação dela deve ser permeada por uma atitude de toda a sociedade, do Estado e das próprias famílias. O que nós estamos trabalhando, Fábio, através de um plano articulado nacional, é produzirmos ações que apoiem as famílias. Porque violência, Kátia, no ambiente familiar, não é algo que desrespeite só a famílias pobres. Existem violências cometidas em famílias de classe média e em famílias ricas também. Quando nós temos as famílias, por exemplo, no Bolsa Família, nas políticas sociais básicas, com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por exemplo, nós temos um apoio assistencial às famílias de baixa renda. Quando nós temos as famílias mais empobrecidas nas nossas comunidades a visitação da política de saúde da família do Ministério da Saúde, nós temos também uma atitude de orientação para a superação das famílias. Agora eu queria dizer que a conferência, Fábio, dos Direitos da Criança, a nona conferência que começa amanhã, ela traz uma novidade importante. Nós vamos apresentar ao Brasil uma estratégia chamada Brasil Protege. Nessa estratégia Brasil Protege, nós vamos unir várias áreas de trabalho, a educação, a assistência social, lá na ponta, escola, a CRAS, CRES, Centro de Referência e Assistência Social, as unidades de saúde, para uma notificação integrada da violência. Violência que acontece dentro de casa. Identificada na escola, o professor fica pensando, mas o que eu faço agora? A unidade de saúde fica pensando, mas o que eu faço? Estou recebendo aqui uma criança cheia de hematomas, que tem uma situação que o profissional de saúde identifica que é uma violação sexual. Ele está treinado, ele está trabalhando. Nós vamos capacitar ainda mais o professor, a escola, a unidade de saúde, a assistência social para essa visitação. E as unidades terem uma ficha única. Esta ficha sempre vai ir para a saúde, que saúde é atender a criança, né? Que está sofrendo a violência. E vai ao mesmo tempo para o Conselho Tutelar. Para o Conselho Tutelar, hoje nós temos 99% dos municípios brasileiros que tem Conselho Tutelar. Tem que funcionar melhor? Tem. Nós estamos investindo nos Conselhos Tutelares, mas ele já funciona e está instalado. Então, a comunidade pode cobrar. E o Conselho Tutelar, a área de saúde, a notificação integrada, esta rede de proteção, pode estar observando melhor as violências no ambiente familiar para apoiar a família, tratar a família e também responsabilizar. Muitas vezes nós vamos precisar atender e tratar, mas também responsabilizar a situação do abuso sexual no ambiente familiar para salvar a vida das pessoas que estão ali dentro. Fábio Brito, da rádio Verdes Campos, FM de Teresina. Você tem outra pergunta para a ministra Maria do Rosário? Sim. A pergunta seria já em relação à visita ao Estado do Piauí. Inclusive, ela já chegou a comentar. Com a sua visita ao Piauí no mês passado, foi anunciado um termo de adesão do Piauí ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, intitulado Viver Sem Limite. Esse programa, ministra, ele já está sendo implementado e qual a sua importância no contexto dos direitos humanos? Olha, o Viver Sem Limite é um grande plano de ação apresentado ao Brasil pela presidenta Dilma e que reúne 15 ministérios. Esses 15 ministérios estão trabalhando em todos os estados brasileiros e, em parte desses estados, como, por exemplo, o Piauí, mas também no Acre, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em Goiás, em vários outros estados, nós já lançamos ou estamos preparando a apresentação formal deste plano de compromisso. Este plano trabalha, Fábio, ações muito concretas. A instalação de oficinas de órtese e prótese sobre para pessoas com deficiência nas unidades da federação. A formação e visitação de todas as casas que têm crianças com deficiência e o programa BPC na escola, que é o pagamento de adicional de recursos para que as crianças com deficiência estejam todas elas na escola. Aí o MDS e o MEC trabalhando na adaptação das escolas. É a compra pelo MEC, pelo Ministério da Educação, de ônibus, de veículos adaptados para levar as crianças com deficiência até a escola ou no atendimento de saúde. São coisas muito, muito, muito concretas. Desde o aumento da renda, o atendimento da saúde, as políticas, a pesquisa científica para novas produções nacionais em ciência e tecnologia para identificarmos o que nós precisamos no Brasil para a área das pessoas com deficiência. Tudo isso com protagonismo das pessoas com deficiência. Sabe, Fábio, no final do ano, nós vamos ter a Conferência de Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas é interessante, em direitos humanos, que a gente não fala de uma coisa sem falar da outra. Então, de uma área sem falar da outra. Nós vamos ter, no final do ano, a Conferência de Direitos da Pessoa com Deficiência, o balanço geral do Viver Sem Limite são R$ 7,5 bilhões colocados, instalados e investidos no Brasil para os direitos da pessoa com deficiência. Mas agora, amanhã, quando a gente estiver abrindo a Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o Brasil Protege, com a estratégia para crianças que sofrem violência, há um olhar sobre criança com deficiência. Porque as crianças com deficiência estão entre as que mais sofrem abusos, violências sexuais e estão entre aquelas que são abrigadas, que são abandonadas, que vivem nos abrigos. Isso, para nós, é essencial trabalharmos num mix de ação para que todos os seres humanos estejam atendidos nas suas necessidades. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com a ministra Maria do Rosário, da Secretaria dos Direitos Humanos, da Presidência da República. A ministra conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a TV NBR, a TV do Governo Federal, representa a gravação dessa entrevista no domingo, às sete horas da manhã. Ministra, vamos agora a Blumenau, em Santa Catarina. Olha, mas a gente viaja nesse programa, hein, Kátia? É só ver o mapinha, né? A gente vai rodando o mapa do Brasil. Vamos a Rádio Clube de Blumenau AM, a Rádio Clube de Blumenau, Jorge Tais. Bom dia. Olá, Kátia. Olá, ministra. Bom dia. Nós somos um país de várias etnias, com culturas em regiões muito diferenciadas, mas os problemas semelhantes. As causas, talvez, não sejam tanto. Nesse sentido, ministra, quais são os critérios adotados na hora de se tomar uma decisão, de se montar uma política pública para o combate, por exemplo, da violência infantil? Olha, quando a gente trabalha, por exemplo, agora nós estamos elaborando e vamos apresentar ao longo da conferência, o Brasil protege. Eu quero falar um pouquinho desse plano com essas três estratégias que nós estamos produzindo para o Brasil, viu, Jorge? Que é como vamos trabalhar com crianças que estão institucionalizadas, que estão lá aguardando ou a adoção ou voltarem para casa, os adolescentes em conflito com a lei, que estão nas instituições e também o enfrentamento à violência. Quando nós formamos um plano desse tipo, Jorge, nós observamos as realidades regionais para que em cada região as estratégias do plano sejam apresentadas de forma a integrar e responder às necessidades de cada região. A Constituição Federal, o artigo 227, ele define claramente a criança e o adolescente são responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Um plano de ação como este prevê a integração dessas três esferas, otimizar a participação das famílias, o protagonismo dos próprios adolescentes e das crianças, as políticas públicas que já existem. Então, nós não criamos simplesmente metas a partir do nada, criamos a partir da melhoria da escola, das redes de assistência social e das redes de saúde, que são o principal de tudo isso. Quando a gente trabalha com a violência, Jorge, nós trabalhamos também com uma matriz na qual nós identificamos no mapa do Brasil de onde nós temos recebido mais denúncias pelo Disque 100, de onde nós temos mais denúncias identificadas pelo nosso sistema de saúde, pelo SINAM, que é o sistema que o Ministério da Saúde tem para identificar nas unidades de saúde em que unidades de saúde foram mapeadas mais situações de violência por profissionais de saúde em todo o Brasil. E nós identificamos um critério também adicional que é o critério da Polícia Rodoviária Federal. Eu queria dizer aqui que a nossa Polícia Rodoviária Federal é a Polícia, a Polícia Federal também. A Polícia Federal é raro mês que não tenha identificado redes de pedófilos, identificado onde estão, com inteligência policial, verificado essa situação e enfrentado redes criminosas de pedófilos no Brasil com conexão internacional. Mas a Polícia Rodoviária Federal faz o quê? O mapeamento das estradas brasileiras. Então, identifica quais são os pontos, unidades, postos de gasolina, paradas onde existem crianças sendo exploradas. E a partir destes lugares, nós vamos formando uma rede de proteção. Jorge, uma das metas que nós temos clareza que temos que instituir no Brasil e que aí vale para todo o território nacional, para o nosso sul aí, Santa Catarina, Rio Grande, para o nosso Piauí, região Nordeste, região Norte, Sudeste, Centro-Oeste, todos, é fortalecermos a capacitação dos conselhos tutelares. Se nós chegamos a 99% dos municípios com conselhos tutelares, o que está faltando agora? Qualidade melhor no atendimento, valorizar o conselheiro, que é bom, a conselheira que cumpre o seu papel, e enfrentarmos o trabalho que não é bem feito também? Oferecendo uma retaguarda e condições de atendimento para conselhos tutelares. Obrigada, então, pela participação de Jorge Tais, da Rádio Clube de Blumenau, que participou com a gente dessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. Ministra, vamos ao Acre, a Chapuri, conversar com a Rádio Educadora AM de Chapuri. A pergunta é de Raimari Cardoso. Bom dia, Raimari. Bom dia, Cátia. Bom dia, Ministra. Bom dia, Maria do Rosário. Chapuri é um dos 15 municípios acrianos que acaba de realizar o segundo fórum comunitário do seu município, que demonstrará o sucesso das ações de polícias locais voltadas para a infância e a adolescência. E a avaliação pode ser feita neste momento dos avanços obtidos depois de estabelecida essa parceria do governo brasileiro com a ONU dentro do marco dos 21 anos do estatuto da criança e do adolescente, principalmente com relação a regiões tão vulneráveis e marcadas por tantas disparidades sociais, como é o nosso caso, Ministra. Olha, realmente, Raimari, tem sido muito importante esse trabalho em conjunto com as Nações Unidas, especialmente com o Unicef, e tanto no semiárido, quanto nas regiões de floresta, em todos os lugares do Brasil, nas regiões de fronteira também, naquelas 15 cidades que nós consideramos cidades gêmeas, porque estamos dentro do Brasil em uma ampla fronteira, nos relacionando com cidades de vários países, e o Acre tem oferecido uma contribuição importante também nesse sentido. Eu destacaria que no Acre nós temos um trabalho muito importante na área sócio-educativa. Eu estive visitando unidades de atendimento sócio-educativo que visam o quê? Um jovem, um adolescente que entra em conflito com a lei, que descumpre a lei, que envolve-se em situação de ato infracional, é determinado pelo juiz que ele deva cumprir uma medida sócio-educativa em meio aberto, cumprindo algumas metas para reparar o dano, para cumprir metas de trabalho comunitário, ou ele vai para uma unidade interna sócio-educativa. O que eu vi no Acre me alegra muito, porque a melhoria das condições sócio-educativas são importantíssimas. Eu visitei, por exemplo, uma unidade onde ali dentro tem biblioteca, tem escola, tem a possibilidade do contato e da formação profissional, tem a possibilidade do contato com a informática, com os meios de comunicação mais atualizados que nós temos nos dias atuais. isso vai socializando aquele jovem e oferecendo ao adolescente refletir sobre aquela circunstância que o levou a ser um jovem associado à condição de violência. E eu vejo também com bons olhos uma experiência que a gente vai estar trabalhando na conferência que a partir do Acre nós vamos estar trazendo também e de outros estados da federação que é o tratamento para os que chegaram na unidade sócio-educativa como usuário do crack e de outras drogas. 85% dos adolescentes que cometem atos violentos e que acabam em uma unidade sócio-educativa estavam sob o efeito do álcool, da droga e nós para trabalharmos isso e dissociarmos, resgatarmos esse jovem da condição de violência precisamos oferecer a ele o tratamento a adequação de propor um novo projeto de vida. Essa é uma das metas que nós temos e eu fico muito feliz com os resultados que o Unicef, que as Nações Unidas e que nós, governo brasileiro com o governo do estado do Acre com o governador Tião Viana alcançamos aí em Chapuri em todos os municípios do Acre e quero destacar a temática sócio-educativa o secretário de direitos humanos Nilson Mourão o doutor Henrique vou citando porque eu estive recentemente no Acre também trabalhando o plano crack trabalhando o viver sem limite e trabalhando nas unidades sócio-educativas com os municípios Obrigada Obrigada ao Acre pelo exemplo que dá ao Brasil Raimari Cardoso da Rádio Educadora AM de Chapuri no Acre você tem outra pergunta? Sim, Cátia a respeito da vinda da ministra Maria Rosário ao Acre em maio passado na ocasião da segunda caravana de direitos humanos pelo Brasil naquela oportunidade a ministra afirmou que o Acre foi escolhido para receber a caravana porque se tratava de um estado que havia avançado muito tanto em seu desenvolvimento quanto no reconhecimento e no enfrentamento dos problemas relacionados aos direitos humanos e a ministra acaba de parabéns ao Acre pelos exemplos que tem mostrado ao Brasil eu queria citar e queria um pequeno comentário da ministra a respeito de dois fatos importantes para o estado que enfrentou há alguns anos um esquadrão da morte e recentemente enfrentou também a entrada em massa de haitianos do Brasil por sua fronteira é olha Raimari realmente quando eu destaco esse povo acreano esse governo do Acre está dando uma ampla contribuição mesmo ao Brasil vou destacar aqui na caravana a gente está fazendo Kátia uma caravana de direitos humanos pelo Brasil é quase uma trupe nós vamos para os estados já fizemos várias caravanas o Acre nos recebeu muito bem quero agradecer e dizer assim a gente vai trata dos direitos da criança da pessoa com deficiência da memória e verdade do combate ao trabalho escravo e o Acre teve uma coisa muito importante as comunidades indígenas participaram também conosco mostrando que os direitos humanos no Brasil tem o jeito de todas essas nações de todos esses povos que compõem a grande nação brasileira o grande povo brasileiro também destacar esses dois aspectos o Acre enfrentou o Espadrão da Morte com resultados muito positivos conseguiu superar aquela marca e neste atual momento dá um exemplo de ajuda humanitária ao Brasil ao receber as famílias os haitianos de todo o país inclusive com recursos federais mas os recursos federais foram os menos importantes o governo do estado do Acre e o povo do Acre colocaram recursos próprios na acolhida desse povo haitiano que veio por dentro da selva amazônica da Amazônia e dos demais países para dentro do nosso país e que foram recebidos com visão de humanidade do mesmo jeito que no período de governo do presidente Lula ele traçou para o Brasil o Brasil não quer que os brasileiros a presidenta Dilma também diz isso o Brasil não quer que estes povos trabalhadores que vêm para o Brasil sejam recebidos como os brasileiros foram e são recebidos muitas vezes nos países desenvolvidos muitas vezes os brasileiros lá fora sofrem como clandestinos como em trabalho precário com desrespeito ou até violência e nós aqui no Brasil acolhemos recebemos e tomamos medidas a presidenta Dilma o ministro patriota tomaram medidas o ministro da justiça também nós acompanhamos para que os haitianos não façam esse percurso motivados ou instrumentalizados pelos chamados coiotes vindo por dentro da selva vindo traficados como coisa traficada nós trabalhamos oferecendo aos haitianos que eles inscrevam-se lá no Haiti para que de lá eles possam vir para o Brasil com a dignidade humana e aqui serem acolhidos mas mesmo diante dessa situação diante desse sofrimento que os haitianos tiveram nós produzimos uma acolhida graças ao povo do Acre graças ao governo do Acre a quem nós agradecemos estamos no Bom Dia Ministro e a nossa convidada de hoje a ministra Maria do Rosário da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis ainda hoje pela manhã na internet na página da EBC Serviços anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br ministra vamos agora a Rio Grande do Norte a Mossoró a Rádio Difusora de Mossoró a pergunta é de Jota Nobre bom dia Jota bom dia para você Cátia bom dia para a ministra Maria do Rosário eu quero saber ministra em relação todas as ações porque nós sabemos que qualquer ação tem que ter o coletivo eu pergunto como é que está o estado do Rio Grande do Norte em relação essas ações nessa parceria com o governo federal para que tudo acabe evidentemente em dias melhores porque crianças a gente sabe ela não pode em momento algum por mais que você procure observar tem sempre alguém numa casa que está fazendo algo que leva a criança justamente a casos até bárbaros a gente tem visto isso na imprensa constantemente mas se não for uma ação conjunta as coisas não se realizam o Rio Grande do Norte participa de que forma ministra em relação a todas essas ações do governo o Rio Grande do Norte Jota Nobre ele é um dos berços da luta nacional pelo fim da exploração sexual de crianças e adolescentes no período agora neste ano mesmo nós também na área das pessoas com deficiência lançamos aí o mesmo estratégia que já citei aqui o viver sem limite para atendermos as crianças e adolescentes com deficiência e as pessoas com deficiência no Rio Grande do Norte também em conjunto com o governo estadual com as prefeituras enfim que participaram conosco e com o conselho estadual nós estamos com uma estratégia muito boa com o Rio Grande do Norte que também estamos realizando em outros estados em outras unidades da federação os parlamentares as bancadas no Congresso Nacional neste caso vários parlamentares do Rio Grande do Norte mas eu citaria também sempre o diálogo com o ministro Garibaldi Alves eu citaria o diálogo com a deputada coordenadora Fátima Bezerra que na área da criança e do adolescente destinou recursos também que ampliaram o nosso orçamento para colocarmos em todos os conselhos tutelares do Rio Grande do Norte neste ano uma grande parcela se não todos uma grande parcela até corrijo isso porque pode ser uma grande parcela e não todos carros computadores equipagem dos conselhos tutelares do Rio Grande do Norte nós estamos preparados para fazer isso agora neste ano e estamos preparados para fazer também em outras unidades da federação eu acho que é muito importante porque os conselhos tutelares funcionarem bem em todos os municípios do Rio Grande do Norte inclusive em Monsoró que a deputada Sandra tem Sandra Rosado também tem nos acompanhado bem é uma bancada muito importante olha até eu vou fazer uma homenagem nessas deputadas a bancada que trata dos direitos da criança a frente parlamentar dos direitos da criança e do adolescente que aprovou agora na semana passada um projeto de lei sobre os conselhos tutelares e que tem destinado recursos essas deputadas que se tem aqui e outros também para as crianças e adolescentes através da equipagem dos conselhos tutelares estou falando com Monsoró estou falando das deputadas aí Sandra Rosado Fátima Mizerra que são muito trabalhadoras na área dos direitos da criança Obrigada Jota Nobre da Rádio Difusora de Monsoró pela participação no nosso programa e ministra vamos agora a Bagé Rio Grande do Sul opa sua terra né são os sotaques todos do Brasil todos bonitos a Rádio Difusora AM de Bagé onde está João Vicente bom dia João Vicente bom dia bom dia ministra falamos aqui de Bagé do seu estado onde a senhora conhece bem aqui esta região sul do Rio Grande ministra é um prazer falar com a senhora mais uma vez e perguntar justamente sobre a grave questão dos presídios hoje não só aqui no estado como de resto em todo o Brasil a senhora bem conhece a capital o presídio central em termos problemas ali a interdição temos problemas também em vários presídios regionais aqui e de resto em todo o Brasil e nós aproveitamos este assunto para perguntar a senhora ao seu ministério a sua secretaria se há por parte do governo federal por parte do seu ministério esta questão ligada também a recursos a projetos a verbas para a construção de novas unidades prisionais aqui não só no estado como de resto também no Brasil ministra a presidenta lançou viu João Vicente uma estratégia na qual ela tem metas claras junto com o ministério da justiça e que a secretaria de direitos humanos acompanha neste caso é o orçamento do próprio DPEM o departamento penitenciário nacional e do ministério da justiça que nós acompanhamos a formação deste plano inclusive na região sul do estado do Rio Grande do Sul quando eu estive aí tratando da questão do presídio central eu pude verificar todo o plano de ação que foi lançado pelo ministério da justiça que contempla o Rio Grande do Sul com unidades prisionais femininas e masculinas aqui eu posso falar de Alegrete eu posso falar de Rio Grande eu não tenho na memória se nós temos alguma nova unidade para Bagé mas eu te respondo ainda hoje João Vicente essa tua pergunta agora qual é a nossa meta no país é não termos nenhuma defasagem de vagas nas penitenciárias femininas brasileiras e enfrentarmos a superlotação das unidades masculinas também isso significa um trabalho articulado com o poder judiciário significa investimentos na construção na melhoria daquilo que já existe e em medidas também alternativas a privação de liberdade que estão em curso no Brasil eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos condições de trabalhar isso juntos o Rio Grande do Sul precisa resolver o problema do presídio central ele precisa mas o problema do presídio central não vai ser resolvido só com unidades no interior porque o preso viu João Vicente a lei de execuções penais dá o direito ao preso dele ficar próximo de onde ele vivia da sua família isso é parte da recuperação do preso então não adianta pegar o preso lá de Porto Alegre e colocar em Bagé ou colocar em Rosário ou colocar em Alegrete ou enfim ir para o interior por quê? porque se nós fizermos isso nós estamos tirando o preso do convívio da sua família e nós estamos somente espalhando as redes criminosas que estão dentro dos presídios então também nós precisamos ter o cuidado com isso agora eu aproveito para cumprimentar Bagé e a região por tudo que está fazendo e me integrar a cidade a região nas questões que dizem respeito aos direitos da criança e do adolescente potencializando a Unipampa a Urcamp as universidades da região que são nossas parceiras para o cuidado e atenção com as pessoas com deficiência e com as crianças e adolescentes também muito obrigada viu? Vamos então a Bahia Juazeiro Rádio Juazeiro 1190M de Juazeiro na Bahia Ramos Filho bom dia eu quero desejar um bom dia a todos vocês da Rádio Nacional a ministra Maria do Rosário ministra nós estamos aqui na região nordeste falamos da Rádio Juazeiro e RJ Web TV em Juazeiro Bahia divisa com Petrolina em Pernambuco são dois estados importantes do nordeste e são cidades de médio porte e cortadas por rodovias como a BR-407 e a BR-235 nós sabemos que um dos problemas sérios aqui no semiário do nordestino é a exploração sexual infanto-juvenil eu gostaria de saber como o Disque 100 pode ser utilizado exatamente para que as pessoas em Juazeiro e ir de novo em Juazeiro e ir